É com muita alegria que gostaria de convidar a todos para um dia 23 de outubro estar aqui na Unicamp conosco quando vamos tratar do tema a crise da universidade. Para mim, crise é transição. Tira o S e CRI. Isso é o que nós estamos precisando fazer para avançar na universidade brasileira.